Agora, a Prefeitura de Maringá, olha, concluiu parte da pista de caminhada do Parque do Engá, aqui na cidade de Canção. A estrutura foi levada pela forte chuva que aconteceu em fevereiro deste ano. Trazendo as informações e os detalhes, essa eu quero ver, hein? Nádia Lopes, conta pra gente. Enche a tela. A pista está quase pronta, mas sem a parte emborrachada. A Prefeitura realizou a aplicação da massa asfáltica entre 3 e 4 centímetros abaixo da camada de borracha. Quem caminha pelo local já sente diferença. Ah, sente um pouco, né? Porque a pista, ela amortece principalmente pra quem corre, né? Então, assim, é bom, melhor do que as pedras que tinha aqui antes, mas a pista emborrachada é bem melhor. A pista que era emborrachada foi danificada por causa do forte temporal em fevereiro deste ano, alagando a região do Parque do Engá. Desde então, os trechos que foram levados não haviam sido arrumados. Fiquei triste, porque é muito gostoso caminhar na pista emborrachada. O impacto é menor, né? Então, eu achei, fiquei triste. Tomara que você recupere, né? Tudo que foi perdido ali. Segundo informações da Prefeitura, a pista emborrachada vai ser colocada em outro momento, após a conclusão de um estudo realizado pela Universidade Estadual de Maringá. Uma equipe técnica está analisando como que funciona o sistema de drenagem da água aqui no local, que já é um problema antigo no Parque do Engá. Tá boa, tá excelente. Eu tô gostando, tá firme aqui a pista, né? Então, eu acho que vai ficar muito bom. Eu tô gostando bastante. Tá dando pra gente caminhar. Tem um pedaço que ainda a gente precisa sair da pista, porque tá em obras. Mas dá pra praticar atividade física. Eu tô gostando bastante. Eu acho que é uma das melhores pistas que eu já caminhei. Mas quando eu cheguei aqui, pra minha surpresa, aqui ainda estava recapiando. E o trabalho tá sendo bem feito. Resta que seja conservado. Olha, quem utiliza a pista de caminhada do Parque do Engá, como você acompanhou na reportagem, está satisfeita, né? Com o conceito. Apesar da pista não ter a parte de borracha, mas sim asfalto neste local onde foi danificada, muitas pessoas utilizam aí a pista de caminhada, na verdade, pra praticar os seus exercícios, né? E olha só como ficou a pista depois dessa reforma. Claro que ainda falta a borracha que foi levada em fevereiro deste ano pela forte chuva que caiu aqui em Maringá. Volta pra mim aqui, produção, por gentileza. E também, a gente sempre recebe aqui muitas reclamações, tá? Por parte da população que utiliza a pista de caminhada do Bosque 2 aqui em Maringá também, que tá precisando de melhorias.